Reflita comigo. O Estado pode ser um mal, como afirmou Agostinho. Mas, como ele também disse, é um mal necessário para o homem pecador. Por esse motivo, Deus lhe deu o direito de fazer guerras, executar criminosos e colher impostos. Ambos os testamentos nos exortam a que obedeçamos ao governo no exercício de seus justos poderes. Pedro nos adverte. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Portanto, a teoria do poder civil estabelecida pelo decreto divino e promulgada pela revelação, evita aquilo que as teorias seculares não conseguem evitar, os males gêmeos do totalitarismo e da anarquia.